Café, chocolate, cacau, cappuccino, moca, mousse de chocolate com café. Gente, ela que tal? Fernando Marino aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha maravilhosa, mousse de chocolate com café, hoje usando cacau em pó, maravilhosa. Dá tempo ainda de você fazer pro seu pai, se você quiser, hoje à noite mesmo, amanhã cedinho pra esse evento maravilhoso. E essa receita, eu peguei a inspiração, a Olga, sabe a Olga, minha sogrinha, que já fez vídeo aqui comigo? Ela me deu essa revista, uma véia que eu, de 82, maravilhosa. E aí aqui tava folheando, confeitaria americana, uma revista americana, né? Ela sabe que eu gosto? E aí vi essa mousse maravilhosa, falei, por que não a gente fazer ela aqui, rapidinha. Eu fiz algumas alterações, mas é isso daí, vamos lá, segura na minha mão. Primeira coisa que você vai precisar fazer é peneirar o seu cacau numa tigelinha média, não precisa ser muito grande. Aqui eu tenho meia xícara, 48 gramas de cacau em pó. E eu tô usando metade do alcalino, metade do natural. Você pode escolher, tanto faz, os dois funcionam. Coloca aí também 1 quarto de colher de chá de sal, 1 graminha. E muito importante peneirar o cacau, porque tem muito grumo, né? Como dá pra ver aqui. Pronto, agora a gente reserva isso. E aí na sequência, eu vou usar uma panelinha, mas você pode usar um vidro e colocar no micro-ondas. Aqui a gente vai precisar colocar 140 gramas, 10 colheres de sopa de manteiga sem sal. Pode ser gelada, não tem problema. Junta aí também 1 quarto de xícara, 60 ml de leite. Eu prefiro usar o integral. E também 6 gramas, 1 colher de sopa e meia de café instantâneo granulado, que vai dar o tom aqui do nosso café. Ai, Fê, Fê, não gosto de cafeína. Tudo bem, você pode usar essa versão aqui descafeinada, super funciona também. Agora, se você detesta café, não tem problema. Aí é só você omitir, a receita vai ficar super gostosa também. Agora a gente leva isso aqui pro fogo. Liga aí o seu fogo, médio-baixo, mais ou menos. E a gente vai derreter isso daqui. Esquentar, né? Diluir o nosso cafezinho. E se você estiver fazendo no micro-ondas, aí você coloca lá, e aí você deixa ele derreter, pode parar, mexer no meio, até ficar quente aqui. Aqui eu vou deixar chegar no ponto de fervura e aí a gente vai desligar. Olha aqui, gente, chegou em ponto de fervura, então tá bom, a gente já desliga. E aí imediatamente a gente vem e despeja na nossa misturinha de cacau. Aí agora a gente já mexe. É isso aí, agora a gente reserva. Agora a gente vai bater gemas com açúcar. Você vai precisar colocar numa tigela de vidro ou inox. Quatro gemas. E a primeira parte do açúcar, que é meia xícara, cem gramas. Agora a gente já começa a dar uma mexidinha. E aqui fuê, tá, gente? Muito importante nesse processo usar um batedorzinho de arame maravilhoso. Tá legal, incorporou. Agora a gente vai levar essa tigela pra um banho-maria. Que nada mais é que uma panela que eu tenho aqui com um pouquinho de água lá embaixo. E essa água não encosta no fundo da tigela. Assim que chegar a ponto de fervura, a água se deixa em fogo baixo. E aí agora é a gente bater com o nosso fuê sem parar. Mais ou menos uns cinco minutos. Né? A nossa gema vai dar uma cozinhadinha. E é importante não parar de bater, porque não pode coagular e virar ovo mexido, tá? Mas a gente quer que isso aqui cresça um pouco de tamanho. E fique com a coloração bem clarinha. Vamos lá. É isso aí, gente. Bati aqui mais ou menos uns cinco minutos. Já deu uma engordadinha o nosso creme, ó. Bonitinho. É isso daí. Agora a gente já tira aqui do nosso banho-maria. Seca a tigela. Agora a gente pega a nossa misturinha de cacau com a nossa manteiga que a gente preparou e vai colocar aqui nas nossas gemas com açúcar. E mistura pra incorporar. Maravilhoso. É isso aí, gente. Fuê de novo. Vou falar. Muito importante pra fazer isso aqui. Tudo de bom. É isso aí, gente. Raspei as laterais aqui bonitinho, né? Pra não ficar nada craquelado. E agora eu vou levar isso aqui pra geladeira porque a gente vai terminar de fazer os outros processos. E isso aqui não pode estar quentinho na hora de a gente misturar as outras coisas. Então é isso daí. Leva pra geladeira e aí na volta a gente vai começar a preparar o nosso merengue maravilhoso. O próximo passo a gente vai bater o nosso merengue. E se você já acompanha o canal há algum tempo, você sabe que o batedor e a tigela da sua batedeira tem que estar bem limpinhos porque gordura vai fazer com que as claras não cresçam ao máximo volume que é o que a gente quer, na verdade. Então se você não tem certeza, lava os dois de novo ou então seca com um pano limpo ou então passa um paninho, um papel toalha com vinagre nos dois que isso vai ajudar a eliminar gordura. Prefira tigelas de vidro ou inox porque elas não retém gordura residual. Na sua tigela bem limpinha você vai colocar três claras em temperatura ambiente. E pra estabilizá-las a gente vai colocar um quarto de colher de chá, um graminha, de cremor de tártaro que é um salzinho ácido. Não é uma coisa mandatória que você não consegue fazer sem mas ajuda com que as claras não quebrem, fiquem secas quando a gente for batê-las. Se você não tiver o cremor de tártaro, você pode usar a mesma quantidade ou de vinagre ou de suco de limão. Super funciona também, vai fazer a mesma função. E eu tô usando a minha batedeira planetária com batedor de globo. Se você tiver uma sim, usa também, mas você pode usar qualquer batedeira. Pode ser uma convencional, pode ser uma de mão, todas vão funcionar. O mais importante mesmo é que a tigela seja o de vidro ou de inox. Vamos lá. Começa em velocidade baixa e vai aumentando gradualmente até a velocidade pra média baixa. É isso aí, gente. Dá pra ver aqui, ó, os rastros da batedeira. É bem rápido, tá? Não demora nada. E dá pra ver aqui que a gente tem esse piquinho, ó, bem molinho. Tá ótimo. E aqui eu tenho a segunda parte do açúcar. São outros 100 gramas, meia xícara. E a gente vai ligar a batedeira em velocidade média e adicionar ele, então, de colherada em colherada pra não sobrecarregar o merengue. Vamos lá. Gente, coloquei todo o açúcar. Bati um minutinho. Vamos ver como é que tá. Faz o teste do dedinho, ó. Tô sentindo só um pouquinho do açúcar. Bate mais um pouquinho, tá? Ó, gente, que maravilhoso o nosso merengue, então, que a gente vai incorporar aquele bafo que a gente já fez. Pronto, gente. Voltamos com a nossa misturinha de chocolate. O tempo de fazer o merengue já foi suficiente pra chegar numa temperatura boa aqui. Já não tá mais quente. E agora a gente vai incorporar o merengue aqui. Eu gosto de usar tanto uma espátula quanto um fuê. Às vezes eu uso os dois. Você pode escolher aí. O importante é mexer com suavidade agora, porque a gente não quer perder nenhuma aeração. Aqui, super opcional, eu vou colocar meia colher de chá de extrato puro de baunilha. Você pode pôr um pouquinho a mais, se preferir. E, se você quiser deixar o seu doce mais festivo, você pode colocar uma bebida alcoólica. Por exemplo, um rum, um conhaque, né? De uma colher de chá, uma colher de sopa. Super fica legal. Então, fica aí a dica. Você vai começar pegando um pouco do merengue e colocando aqui. Eu vou começar com o fuê. E a ideia aqui é a gente começar a deixar a nossa mistura mais leve. Porque essa de chocolate é bem densa e o merengue é bem aerado. E movimentos de baixo pra cima. Maravilha, gente! Agora, a minha última adição de merengue. E foram quatro totais que eu fiz aqui, tá? Só pra referência aí. Gente, agora o último passo. A gente vai bater creme de leite fresco. Que é a última coisa que a gente vai agregar a essa nossa mousse. Que já tá um babado. E você vai precisar de creme de leite fresco bem gelado. Eu gosto de colocar um pouquinho no freezer antes de começar. Junto com a minha tigelinha e o batedor. Aqui que eu vou usar da minha batedeira. Eu tenho três quartos de xícara, 180 ml. E a gente vai bater esse creme de leite até ele chegar em ponto firme. E se você tiver alguma dúvida sobre como bater creme de leite fresco, chantilly. Eu vou deixar um card aqui pra você. Eu já fiz um vídeo só falando sobre isso. Maravilhoso. Então, se tiver uma dúvida, assiste lá. Então, é isso aí. Vamos lá. É isso aí, gente. Tá ótimo assim. Agora volta a nossa mousse. E a gente vai só incorporar isso daqui aqui. Duas a três adições. Mesmo processo. Vamos lá. Debaixo pra cima, pra não perder a aeração. Última adição do creme. Pra finalizar, eu gosto só de pegar uma espátula. E ter certeza de que não ficou nada lá no fundo. Que não misturou. E se você usar a espátula pra misturar, é assim que você vai fazer. De baixo pra cima, pra não perder a aeração. Gente, é isso aí. Nossa mousse tá pronta, maravilhosa. Se você não for servir em festa e não quiser nada chique, você pode cobrir agora. Então, eu vou colocar na geladeira. Porque a mousse tem que ficar lá um tempo pra ela ficar geladinha e dar uma firmada. É o ideal que a gente faça isso antes de servir. Então, o jeito que você vai proporcionar, fica a sua escolha. Eu vou colocar um pouquinho aqui, numa porção individual. E o resto num pote maiorzão, pra servir assim a família toda. Vamos lá. E dá pra ver que antes de refrigerar, ó, ela tá bem líquida, né? Tá bem molinha. Mas depois ela firma um pouquinho. Bom, gente, é isso daí. A sua mousse tá pronta. Então, a única coisa que falta agora é refrigeração. Então, geladeira nelas por algumas horas pra ela ficar geladinha e dar uma firmadinha antes de você servir. É isso aí, vamos lá. Gente, tá aqui. Voltei com esse bapho. Maravilhoso. Deixei uma meia horinha lá na geladeira, só porque eu preciso terminar a gravação. Mas vocês deixem mais tempo, tá? Gente, então é isso daí. Decoramos com um grãozinho de café, com folhinhas de hortelã. Você pode fazer outro tipo de decoração. Você pode pôr frutas vermelhas. Você pode pôr chantilly no saco de confeitar. Bater mais um pouquinho, fazer uma graça. Fica tudo de boa. E eu vou experimentar esse daqui, que já tá um pouquinho mais gelado que esse. Esse demora mais tempo, claro. E é isso daí. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, é isso daí. Eu espero que você consiga fazer rapidinho isso daí pro seu pai, se for o caso. Mas se não, também tudo bem. Isso é bom, sempre, a qualquer hora. Pode omitir o café se não gostar de café. E, gente, estamos chegando nos 50 mil inscritos aqui no canal. Você tem noção? Estamos chegando também no centésimo vídeo. Então, a gente tá preparando algumas surpresinhas aí pra vocês, pra essa comemoração. Então, fiquem ligados. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Então, é isso daí. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like maravilhoso. Compartilha esse vídeo também. Assina o canal, se ainda não fez. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Filho, se é comar linda. Tô comando no número. Mas é chocolate não, amor. Não tem como. Não tem, não tem a maior condição. Sabe disso. Não te amo tanto se é comar linda. Claro, se é comar linda. Obrigado.